O conteúdo técnico e editorial deste programa é única e exclusiva responsabilidade de seus idealizadores. Conteúdo livre para todos os públicos. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estou chegando com mais uma edição do programa da Tamires e hoje recebendo uma amiga, eu posso falar assim, que fazia anos que a gente não se via mais e morando na mesma cidade. Uma pessoa que passou muito pelo meu programa também, que eu entrevistei, foi o esposo dela, o doutor Cláudio Franciscone, cardiologista. Saudade doutor Cláudio, vem para o programa também, precisamos do senhor como sempre. Nós hoje estamos com a Maria Luisa Danione Pedroso, ela é fisioterapeuta e ela é hoje proprietária da clínica Fisio Kids. E ela vai falar um pouquinho, ela vai contar um pouquinho da história dela e por que que hoje ela tem essa clínica. Gente, a história merece a sua atenção. É uma mãe que luta dia após dia. Mas se eu for para o comercial, eu volto já com ela. Já de volta do nosso comercial, então vamos conversar com a senhora Maria Luisa. Tudo bem contigo? Tudo bem. É muito bom te ver de novo, muito bom mesmo. E saber um pouco também da tua história. Olha, eu acho que quando a gente se vê a última vez, eu não sei se você tinha bebê. Eu acho que eu tinha o Enzo, estava grávida. Talvez, é. Isso, por aí. Ela estava esperando o Enzo, ele tinha nascido. Mas eu acho que ele era assim, bem bebezinho. Foi o dia que eu fui jantar na sua casa. Isso, exatamente. Então, e hoje ela está aqui no programa da Tamiris e vai contar um pouquinho da sua história. E daí? Hoje você está com a Fisio Kids. Isso. Por que que você montou? Eu acho que clínica para criança, vamos falar assim? Sim. Eu acho que praticamente, acho que é a única, não é? É. Aqui na nossa cidade? E com múltiplas especialidades, sim, é a única. Então, vamos falar um pouquinho da Fisio Kids. Conta um pouquinho da tua história. Bom, a Fisio Kids nasceu, né, realmente por amor de uma mãe pelo filho. Então, o Henrico nasceu prematuro e devido à prematuridade ele teve uma anóxia cerebral. Devido a essa anóxia cerebral, é um quadro de paralisia cerebral. Nós tivemos o diagnóstico dele com um ano, foi um diagnóstico tardio, infelizmente. E por que demorou tanto? Porque, assim, o prematuro ele tem uma idade a ser corrigida. Sim, é tudo mais lento. Isso, e aí essa idade a ser corrigida leva com que as crianças tenham um tempo maior de desenvolvimento. Então, os médicos vão acreditando que, ah, vamos estimulando e daí devagarzinho ele vai melhorando a parte motora dele. E no Henrico isso não acontecia. Então, eu levei ele para um neurologista fora de morano e fizemos exames e tivemos o diagnóstico de paralisia cerebral. Mãe sempre sabe, né? Mãe sente. Mãe sente. Mãe sente. Então, eu tinha certeza, desde o que o Henrico tinha dois, três meses ali, que algo tinha de diferente nele. Né? Então, eu sentia, eu sempre trabalhei com criança, né? Eu já trabalhava há mais de dez anos com criança. Então, eu via que o meu filho era aquelas crianças que eu trabalhava dentro do MAPAI. E por mais que a gente questionasse, muitas vezes é não. Eu sempre pensava também, não, eu estou caçando piolho, mas deixa eu dar um tempo para ele, prematura. Realmente eu concordava, até que chegou um ponto que não dava mais para concordar. Uma criança de dez meses que não sentava, uma criança de dez meses que não rolava. Então, vamos atrás em busca de saber o que está acontecendo. E em busca de saber o que está acontecendo, ganhei um diagnóstico, paralisia cerebral. Visto isso, perguntei ao médico dele, o neurologista. Doutor, ele vai andar? Daí eu tinha uma criança que não rolava e não sentava a um ano de idade. E perguntando para o médico, né? Eu falo assim, que eu acho que ele olhou para mim e pensou assim, ela está doida, né? Mas ele não falou. E daí me falou assim, olha, Maria Luísa, hoje você tem um impossível na sua mão. Corre atrás do seu possível. Que notícia. Muda a vida dele. Aquilo para mim assim, né? Eu estava no chão. Mas eu pensei, é. Se tem alguém que pode mudar a vida do meu filho, sou eu. Então eu vou atrás do melhor para ele. E amor de mãe é amor de mãe, né? Exatamente. É grandioso. Dentre, né, acabei de ganhar um balde de álgrafia ou ter a certeza daquilo que eu sempre tive. Que ele tinha algo de diferente. Fui a um outro médico que foi sugestão do próprio neuro, né? Um ortopedista. Porque toda criança com atraso de desenvolvimento, motor, ou que tem um diagnóstico de paralisia cerebral, precisa de um ortopedista. Pois bem, chego eu no ortopedista e faço a mesma pergunta que eu fiz para o neuro. E ele olha para mim e fala, ele nunca vai andar. Eita. E daí eu falei, ele vai? Ele vai sim, nem que seja a última coisa que eu faça na minha vida, ele vai. E daí ele falou assim, olha mãe, se fosse da vontade de mãe, não existia cadeira de rodas. Eu falei, doutor, acima de você tem Deus e ele vai andar. Amém. Sim, eu não aceitei aquilo. E daí, nas minhas buscas, o Marama não tinha absolutamente nenhuma clínica especializada. Que concordasse o tratamento do teu filho. Exatamente. Que eu concordasse, tipo, não, eu quero o melhor para ele. E o Marama não tinha. Tinha as clínicas de fisioterapia, de reabilitação, mas aquelas clínicas que não tinham um tratamento específico para a neurologia. Eu falava, não, eu quero a especificidade. E fui buscar, fui parar em Cascavel, sua terra. Chegando em Cascavel, né, fiquei um ano em Cascavel. Sou muito grata pela fisioterapeuta que nos acolheu lá. E ela foi uma das minhas maiores incentivadoras, assim. Uma alunomont, uma clínica. Ela foi positiva com você. Ela foi, nossa, e daí, assim, com o trabalho dela, o Henrico deslanchou. Então, eu tinha uma criança que, com um ano de idade, não sentava, não rolava, não batia palma. Mas também eu quase, assim, matei o moleque de terapia, né? Era 24, ele estava acordado, ele estava fazendo alguma coisa. Padinho. Não, a gente não pode ter dó, porque quem tem dó não ajuda. Não, é pior. É um sentimento que a gente não deve ter. Claro que eu entrei por muitas vezes dentro da sala, que ela estava atendendo ele, porque eu preferia não entrar, porque comigo parecia que ele chorava mais. E eu pedia licença e falava, posso pegar? Pegava, abraçava, chorava horrores, entregava de volta e falava, a gente está aqui porque você vai... Nós temos um objetivo. Exatamente, você vai vencer na vida, meu filho. Então, assim, está aqui, vamos chorar, mas vamos chorar daqui a pouco de alegria. E foi o que aconteceu. Então, com três meses depois, um ano e três meses, o Henrico rolou, sentou e bateu palma e começou a falar. Um ano e seis meses... Ai, que alegria. Nossa, um ano e seis meses o Henrico engatinhou, um ano e oito o Henrico começou a andar. Então, ele fez, assim, um boom muito grande. Eu tive uma criança que recebeu um diagnóstico que jamais andaria, para uma criança que, oito meses depois, andou. E, assim, por que é tão importante a marcha, né? Porque é aquilo que toda mãe quer. A mãe não quer que o filho seja dependente dela, né? Ela busca que ele tenha cada vez mais liberdade, independência. Que ele queira um copo de água, que ele vá e busque o copo de água sozinho, né? Que ele está brincando, que ele corra com os amigos, né? Então, toda mãe tem esse sonho. Não adianta a gente falar que a gente não tem. A gente busca isso. E eu falo, assim, que a coisa mais linda é a marcha humana, de todo o desenvolvimento. Não tem coisa mais linda do que ver uma pessoa andar, né? Então, assim, eu sou apaixonada pela marcha e eu lutei muito para o meu filho ter a marcha, né? Então, o que aconteceu? Depois de muito tempo de estrada, vai e volta, vai e volta, cheguei para o Claudio e falei, quero uma clínica. Simplesmente assim. E ele, então, você quer só uma clínica? Eu, é, eu quero só uma clínica. Ele falou assim, não falou não imediatamente, falou, vamos pensar. E nesse vamos pensar, 30 dias depois, a clínica estava lá, começando a ser construída. Cinco meses depois, a clínica estava pronta, de portas abertas. Henrico parou de ir para Cascavel. Eu montei uma equipe, a primeira equipe multidisciplinar com fisioterapeutas, terapeuta ocupacional, fonoaudióloga, psicóloga, nutricionista, psicopedagoga. Montei a equipe e falei, vamos todo mundo tentar trabalhar. Então, assim, foi muito gratificante porque aquilo que o meu filho, que conseguia lá fora, eu consegui colocar dentro da clínica e o meu filho... E uma clínica que vai ajudar com muitas mãos. Exatamente. Uma clínica que é um combustível para mim, é onde o meu filho faz parte, ele é o motivo daquilo, né? O amor que a gente tem pelo Henrico e não se conformar com tá tudo bem. Não, não tá tudo bem, vai ficar tudo bem. Mas para ficar tudo bem, eu tenho que buscar. Não, não, exatamente, eu tenho que buscar. Então, assim, aceitar é uma coisa muito difícil e é diária. Você aceitar a deficiência do seu filho, ele é diária. Então, hoje você aceita. Amanhã você vai numa festa, você olha todo mundo correndo, todo mundo brincando. E você é a mãe que tem que estar ajudando. Então, eu falo, aceitar, para as minhas mães, é todos os dias. Todos os dias a gente tem que se colocar, pensar e falar, tá tudo bem, eu vou enfrentar isso e vou enfrentar de cabeça em pé, que foi o que eu fiz. Eu enfrentei e acolhi o Henrico desde o primeiro momento. Então, eu falo que eu queria gritar para todo mundo que ele tinha paralisia cerebral, né? E que ele ia ser quem ele quisesse ser, né? Dentro daquilo que eu pudesse proporcionar para ele. Então, o Henrico, assim, quem conhece o Henrico, ele é uma criança extremamente inteligente. Tem, sim, as suas limitações motoras, né? Tudo, mas, assim, é uma criança que se vira aqui, ele escala essa parede, se eu deixar. Mas, que é uma criança que ele é muito bem trabalhado, né? Então, assim, a carga horária do Henrico dentro de fisioterapia é 10 horas semanais, terapia ocupacional, né? Tem psicopedagoga, pedagoga, tem atividade personal, a natação. Então, ele tem uma carga horária, uma agenda de executivo. Nossa! Então, assim, porque a gente quer realmente que ele seja melhor a cada dia. Amanhã, depois, ele está te agradecendo por tudo isso. Hoje, ele briga bastante, né? Ele chora, faz birra. Eu não gosto de você, mas, assim, eu não sou a fisioterapeuta dele, porque também é outra coisa, né? A gente tem que se colocar no lugar de mãe. Sim. Então, eu tenho que parecer para o meu filho como mãe. Não, eu estou aqui para te ajudar, te orientar. Mas, quem faz o trabalho, né? É a tia Gabi, é o tio Maicon, tia Mari. São os profissionais que estão com ele. Claro, eu falo assim, o Henrico não tem uma fisioterapeuta olhando ele. Ele tem uma equipe fora daqui, uma equipe fora de São Paulo. Ele tem médicos em São Paulo. E uma equipe lá que nos orienta, né? Uma das melhores clínicas de reabilitação de marcha do Brasil. Então, assim, orienta a equipe aqui, porque a gente precisa disso, né? Precisa dessa ponte de quem entende mais do que a gente, né? E que nos oriente, porque ele tem que ser melhor. Eu quero o meu filho melhor. E eu desejo que ele fique melhor a cada dia. E vai ficar. E eu falo assim, as minhas mães, né? Eu falo as minhas mães porque elas chegam lá falando, a gente quer um Henrico. Sim, e vocês vão ter. Vocês vão ter. E eu estou aqui para ajudar vocês a terem um Henrico. Então, assim, as mães confiam realmente no meu trabalho, no trabalho da minha equipe, né? Por quê? Porque a dedicação, ela é mútua. É de todo mundo que está ali. De todo mundo. Então, a equipe é bem integrada e todo. Não adianta eu falar X como mãe, a minha equipe falar Y, o outro que está fora da clínica, porque ele faz outros tratamentos fora da clínica, falar Y e daí fica todo mundo, tipo, na corda bamba. Não, gente. O objetivo desse mês é isso. É caminhar para o mesmo. Exatamente, vai todo mundo para o mesmo lugar, né? Para o mesmo caminho. Pensando em quem? Nele. Ele tem que ficar bem, assim como todos os outros pacientes da clínica. Verdade. Porque, na verdade, é a parte neurológica, né? Exatamente. Essa parte que tem que trabalhar o tempo todo. Exatamente. O cérebro, ele é extremamente, ele aprende todos os dias, todas as horas, né? Exatamente. A neuroplasticidade, que tanto se fala, né? Para as pessoas, é isso. Eu trabalho, né? O que é uma anóxia? Interrompeu ali, né? Morreu um tecido cerebral e daí ele não encontra um caminho. Então, o que ele faz? É como uma ponte. Eu preciso passar de um rio para o outro. Eu faço uma ponte e atravesso. A neuroplasticidade é isso. Eu preciso fazer com que aquele lugar... Não deu certo esse caminho, ele vai encontrar outro. Eu vou por volta, vou por lá, vou pela direita, pela esquerda, por baixo, vou por algum lugar. Mas eu vou. E para acontecer isso, eu preciso que toda pessoa que trabalha com ele, né? Tenha o mesmo linha de raciocínio. Então, hoje a gente vai trabalhar todo mundo com a mão esquerda. Então, ótimo, todo mundo com a mão esquerda. O cérebro vai aprender a usar a mão esquerda. Vamos trabalhar todo mundo hoje chutando uma bola. Ótimo, meu cérebro vai aprender a chutar aquela bola. Isso é a neuroplasticidade. Exatamente. Agora, o médico dele mesmo, o neuro, é da onde? O neuro dele clínico é de Maringá e o neurocirurgião é de São Paulo. São Paulo. Aham. Então, qual que ele frequenta mais? Graças a Deus, ele não frequenta assim... Uma vez por ano, ele acaba indo no neuroclínico. O neurocirurgião é que o Henrico fez uma cirurgia chamada risotomia dorsal seletiva. Que é uma neurocirurgia bem delicada, que ela é feita na medula. E daí, serve pra quê? Porque crianças como o Henrico, com paralisia cerebral, tem o que a gente chama algumas, né? De espasticidade. Que é um aumento do tônus, né? Um aumento muito brusco, muito forte. Como se fosse no AVC, quando a gente tenta abrir a mão de uma pessoa que teve um AVC. Então, na paralisia cerebral, é como se fosse um AVC. Vamos pôr assim pra que todo mundo entenda. E daí, ele tem essa hipertonia, né? Essa espasticidade. E o que os médicos fazem? São pouquíssimos médicos no Brasil que fazem essa cirurgia. São quatro muito bem renomados no Brasil. Que nós temos um dele é o que fez no Henrico de São Paulo, o doutor Bernardo. Eu trouxe um dos médicos para o Morama ano passado. Ano passado. Retrasado. Eu trouxe um médico do POI, que é outro neurocirurgião. E ele ficou na nossa casa, tudo. Inclusive, tem um paciente nosso lá com ele, que acabou de fazer a risotomia. Tiveram outros que foram. Faz na medula, abre, vai na vértebra, faz um buraquinho bem pequenininho, tira um pedacinho, vai na medula espinhal e separa os fiozinhos, como se fossem fiozinhos de cabelo. E todos que tiverem uma, por eletrodo visto, tiverem um aumento desse tônus, eles cortam. Então, é uma cirurgia, assim, de coração, na mão, porque um mínimo erro do neurocirurgião causa um estrago na criança, né? Pode deixar a criança lesada para o resto da vida. Lesada para o resto da vida, lesada medular para o resto da vida. E daí perde esfínter. Então, assim, uma cirurgia muito minuciosa do Henrico durou sete horas. Jesus. É, sete, eu achei que eu ia, íamos morrer, assim, a hora parece que as sete horas eram vinte e quatro, né, que você entrega seu filho ali no centro cirúrgico, a gente fez na CD, em São Paulo, que é um lugar, assim, eu não tenho palavras para descrever a humanização que é aquele hospital com as crianças, a gente entra junto, não tem aquele pavor de entrega a criança numa porta de um centro cirúrgico, vira as costas e sai, não. Nossa, é maravilhoso, São. E ele fez essa cirurgia e foi depois dessa cirurgia que o Henrico conseguiu caminhar sem ajuda de andadores. Então, o Henrico fez a cirurgia, ele caminhava curtas distâncias, né? O que é curtas distâncias? Daqui na porta. É uma distância curta. Ele caminhava, assim, sozinho. Dois, três metros. Isso, mas na marcha que a gente chama de comunidade, que é tirar ele daqui, colocar ele para andar na rua, ir no mercado, ele não conseguia, ele precisava do uso de dispositivo, de um andador. E fiz a cirurgia dez dias depois, nunca mais o meu filho relou a mão no andador. Então, é uma cirurgia que é para melhora, não é só para crianças com marcha, né, que é para ganhar marcha, não é só para isso, é para todas as classificações que nós temos, né, de um a cinco, mas que traz liberdade de movimento para a criança, qualidade de vida, a mãe consegue trocar uma fralda da criança que necessita de uso ainda de fralda, né, posicionamento, cadeira de roda, para você transportar. Então, assim, existe uma série de fatores, porque essas espasticidades que a gente chama, né, que tem nas nossas crianças, essa força, causa dor. Então, eles vão ficando mais velhos e vão ficando todo retraídinho. Então, faz essa cirurgia. Mas, faz rígido também. É, o Henrico tem sete anos, ele nunca fez uma cirurgia ortopédica ainda. E a gente sabe que... E não vai fazer. Ele vai precisar de uma, porque o pequenininho é safado, ele pisa na ponta do pé. E daí ele vai precisar, porque já tem um encurtamentozinho ali. Pezinho de bailarina. É, pezinho de bailarina, bem isso mesmo. E a gente briga com aquele pé, mas tem sete anos, a maioria das nossas crianças que não fazem essa cirurgia, elas vão para uma cirurgia ortopédica, sete, seis, até dez cirurgias ortopédicas ao longo da vida, né. Então, ele já teria que ter feito uma cirurgia se ele não tivesse feito a risotomia. Então, foi um divisor de águas na nossa vida. Então, é isso. Gente, eu vou para o comercial e eu volto já, porque com tudo isso que a Maria Luísa está falando, vai com ela. É viável para todo mundo, as pessoas, os pais aí que estão com seus filhos também, na mesma situação, financeiramente. Como fica? Volto já. Já de volta do nosso comercial, vamos continuar aqui nosso bate-papo com a Maria Luísa da Inônia Pedroso. Ela é fisioterapeuta da clínica FisioKids. A clínica que acolhe aí, né. Você pode estar levando a sua criança também. Você fez todo esse tratamento com o Henrico, você levou para São Paulo, você procurou o melhor para o seu filho e até hoje ainda procura o melhor. Se existia, ela está atrás. Com certeza. Financeiramente. É um custo, assim, hoje a clínica nós temos... Eles atendem para o plano de saúde? O plano de saúde, que foi, assim, por eu ser uma mãe que sabia o quanto custava, porque enquanto eu estive em Cascavel, o tratamento era todo particular. Então, assim, era um custo alto, né, para a gente que tem um certo, condições, já é complicado. Então, eu não achava justo famílias passarem por situações como eu estava passando, porque além de você receber um diagnóstico e um filho precisar de tantas terapias assim, o custo, o honorário do profissional é muito caro. Então, eu, assim, com muita luta, eu e o Cláudio conseguimos o credenciamento, né, de plano de saúde, fazer acordos e credenciamos a clínica. Então, hoje a clínica atende planos de saúde, graças... Hoje não, desde o início. Quais os planos? Atende, conveniado é a Unimed, né, atendemos Unimed, todas as Unimed. Não posso reclamar, sabe, nem um pouco da qualidade de atendimento de tudo, de atendimento deles. E atendemos Coppel, atendemos Sanepar, atendemos as prefeituras da região, temos várias que fizeram um acordo com a gente, que tiveram essa visão de melhora para a qualidade dos eleitores deles. Então, tem várias cidades aqui ao nosso redor, Perobal, Doradina. Nossa, são umas bênçãos, assim. A gente fica muito feliz da própria prefeitura, né, conseguir arcar com, assim, não é com todo mundo, né, existe, claro, critérios de exclusão. Tem pessoas que, sim, que podem pagar todo o tratamento. Exatamente. Mas, graças a Deus, assim, aí tem o desconto dos outros planos, Pax, Primavera, Humo Prévio, Prever, a gente trabalha com tudo. Você trabalha com tudo. Ó, chegou lá, a gente dá um jeito. O negócio, o coração de mãe. A Fisio Kids é abraçou a causa. Abracei, exatamente. É uma mãe, então, para vocês aí que precisam, né, de todo esse atendimento. Bom, vamos lá. Daqui a pouco já temos que encerrar. O papo está bom, né? Bem informativo. A tua clínica hoje atende o quê? Temos profissionais. Temos, somos em cinco fisioterapeutas, duas fonoaudiólogas, um terapeuta ocupacional, uma psicóloga, uma nutricionista, deixa eu ver se eu estou esquecendo alguém. Não, acho que é só. E o público-alvo? Crianças portadoras de deficiência, autista, inclusive eu tenho a fisioterapeuta Mariane, ela é a fisioterapeuta, ela é a única de humorama especializada nos autistas, e... É outra situação. É outra situação, assim, que hoje, né, a quantidade de diagnósticos de autista está muito grande e a necessidade de profissionais no mercado para trabalhar é, assim, bem complicado. Vamos trazer ela para o programa para ela falar a respeito, porque muitas vezes, tem muitas mãezinhas também, eles, traz alguém para falar, né, de mãezinhas que eu sei que tem seus filhos autistas em casa, né? Vamos trazer a Mariane. Exatamente. Vamos trazer a Mariane para o programa para ela poder falar um pouquinho a respeito do assunto. Diferencial da sua clínica? Olha, o diferencial foi montar, realmente, a equipe multidisciplinar, né? Não foi fácil? Não, e é muito difícil, muito, muito, muito. Eu sou muito criteriosa. Sempre foi. Sempre. Criteriosa e crítica. Muito. Ela tem que escolher a dedo. Muito, porque, assim, a gente está lidando com vidas e sonhos. Não, e tudo que você passou, então, tem que ser pessoas bem... Exatamente. É. E, assim, não é só, ai... Tem que ser qualificada. Eu, tá aqui, tá tudo bem. Não, não tá tudo bem. Você tem que gostar, você tem que ter disponibilidade para a família, para, principalmente, você pensar e executar o seu tratamento com eficácia. Então, a maior barreira, realmente, é montar uma equipe multidisciplinar e agregar os outros profissionais de outras clínicas no mesmo tratamento. Porque não é meu paciente. O paciente, ele não me pertence. Ele pertence, único e exclusivamente, à família dele. Eu sou apenas uma pessoa que agrega um serviço. Então, eu, as outras clínicas, somos assim. Temos que ser parceiros e pensando na qualidade de vida do paciente. Como o meu paciente melhora. Não é porque ele não faz uma fono na minha clínica que eu não tenho que conversar com a fono da outra clínica. Eu tenho. Porque o posicionamento que ela vai colocar o meu paciente, ele é meu paciente também. Então, eu gostaria que ela entendesse isso. Então, eu tenho que sentar com ela. Olha, vamos combinar da gente conversar com o paciente. Então, assim, essa troca tem que existir. Sem atritos. Sem atritos. E é o que eu sempre falo. É pensando no paciente. No bem-estar. Na qualidade de vida. No desenvolvimento dele. Ele não é meu. Ele é da mãe, da família. É verdade. Então, a maior dificuldade realmente é essa. Você atende só crianças? Não. Atendemos adultos também. Adultos com lesões neurológicas. AVC. Parkinson. Esclerose múltipla. Pessoas que sofreram acidente. Aham. Amputados. Lesão medular. Nós temos também lesado medular adulto. Então, atendemos todas as faixas etárias. Às vezes, crianças com a parte respiratória. No inverno chega bastante pós-pneumonia. No pós-covid tivemos também. Infelizmente, foi uma realidade. E tivemos bastante crianças também. Então, assim. O maior leque acaba sendo as crianças por ser a única clínica. Então, a quantidade de crianças é alta. Mas atendemos vários adultos. Porque também a nossa clínica, ela é atendimento individualizado. Não existe atendimento em conjunto. É eu com o meu paciente. A Mariane com o paciente dela. O Maicon com o paciente dele. E assim está tudo bem. A gente pode, sim, se reunir. Todos juntos numa mesma... E discutir o assunto. Não. É brincar com as crianças todas juntos. Mas sempre pensando. Esse paciente é o meu. Do fulano. Do fulano. Do fulano. Do fulano. Vamos juntar todos e vamos brincar. Porque a nossa meta é... A gente fala que a gente não trabalha. A gente vai brincar. E a gente brinca o dia inteiro. Porque se a criança, se você não cativa ela no brincar. Você vai cativar ela como? Aquela coisinha de estica e puxa. Aquilo lá é coisa do passado. Não. A gente tem que ter um porquê fazer aquele movimento na criança. Tudo tem um porquê. Então eu quero que ela pegue aquela pecinha no chão. Como que eu vou fazer ela pegar aquela pecinha no chão? Eu quero que ela coloque a pecinha lá em cima. Como que eu vou fazer para ela colocar a pecinha lá em cima? Se não for da forma lúdica, eu não consigo. E se eu tiver um outro profissional junto comigo, melhor ainda. A brincadeira se torna mais interessante. Ou muito mais. E bem mais produtiva e com resultados. Exatamente. Quais as expectativas para a clínica futuramente? Olha, as expectativas são muitas. Aumentar a clínica. Não tenha dúvida sobre isso. Logo, logo. Do jeito que ela fala. E sendo a única, não tem jeito. Então, assim, a clínica vai passar sim, né? Eu falo que eu fui fazendo os puxadinhos. Então eu comecei de uma forma, aumentei uma sala, aumentei outra. E agora eu não tenho mais para onde aumentar, não sei se for para cima, né? Mas a clínica vai sim. A gente pretende ampliar sim, né? Mesmo porque a gente precisa. Terão novos profissionais chegando aí em breve. Então, novos profissionais com qualificação também. E para agregar o nosso trabalho. Então, do meio do ano para frente, terão mudanças. Olha que bom ver isso, viu gente? As mães estão aí alegres. Quais foram os maiores desafios nesses quatro anos? Quatro anos, né? Da tua clínica. Então, como eu disse, né? O maior desafio... O desafio foi arrumar os profissionais? Foi. Foi arrumar e é arrumar os profissionais. E assim, fazer também, eu acho que a gente tem que colocar, com que, assim, a gente trabalha com diagnósticos precoces, né? E tratamentos precoces. Se essa criança, ela chega, por exemplo, assim, muitas vezes as pessoas perguntam para mim, assim, o que será que mudaria na vida do Henrico se o Henrico tivesse tido um tratamento desde bebê? Eu ia te perguntar isso. Com que idade se procura, então, o diagnóstico? Quando a mãe achar que está diferente. É, assim, olha, todo bebê, todo o bebê prematuro, não importa a idade da prematuridade dele, né? Que a gente tem esses prematuros extremos de 25, 26 semanas. O Henrico é um prematuro tardio, 34 semanas. Ele deve-se sair do hospital com uma prescrição de orientação de fisioterapeuta, fono e até mesmo terapeuta ocupacional. Por quê? A gente faz uma triagem dessa criança. Eu não tenho, não preciso trazer essa criança todo dia para a clínica, né? Ficar, ai, meu Deus, meu filho tem alguma coisa. Não, mesmo antes de um diagnóstico. O bebê prematuro, ele tem que ser olhado diferente porque ele tem um atraso normal de espera, né? Eu corrijo a idade daquele prematuro. Mas ele deve-se ir para uma equipe multidisciplinar para que tenha um olhar diferenciado para ele. E a criança, quando ela está mais velha, por exemplo, no caso dos autistas, né? Que vão chegar para a gente a partir de um ano e meio, dois anos. Então, o que a gente sabe? Que nossos pequenininhos que tiveram um diagnóstico antes de dois anos ou muito próximo de dois anos, eles têm, sempre vêm acompanhado de um atraso motor. Então, é aquela criança que demorou para engatinhar, é aquela criança que já tem 15 meses ali e ela não anda, é aquela criança que você coloca e ela não sai do lugar, ou ela quer só sentada ou ela quer só deitada. Então, esse é um primeiro atraso, um atraso de fala, né? A criança, ela balbucia, né? Desde os seis meses, a criança começa a balbuciar. A criança que não começa a balbuciar, que tem lá um ano, um ano e dois, um ano e três, que não fala nada, né? Tipo, como assim, né? Não balbucia, não mamã, ela tem um atraso. Então, as famílias devem se olhar com diferença. Essa criança que anda na ponta do pé, não é normal andar na ponta do pé. Existe uma fase fisiológica? Sim. Mas não é a fase só fisiológica. Ela tem que ter um olhar do fisioterapeuta. O porquê que ela está andando na ponta do pé sensorial? É o fisiológico? É o músculo? Como é que está a parte muscular? É o nervinho que está curtinho da perna? Aham. Agora eu te pergunto, você falando tudo isso, sabe o que eu lembro? E o exame do pezinho, da orelhinha no hospital? Isso não mostra nada, não apresenta nada? Não. Para que serve, na verdade? Então, esses exames, que são exames de triagem, eles servem para deficiências, outras deficiências. Por exemplo, o da orelhinha que você citou. Crianças com deficiência auditiva vão apresentar, o exame vai dar negativo, né? Ele vai dar um exame que não teve, a criança não emitiu reação para aquilo. O exame do pezinho é um exame fundamental, que detecta várias patologias, né? Nós temos crianças que foram diagnosticadas através do exame do pezinho. Que já começou o tratamento. Aham, que já começou o tratamento. Então, uma anemia falciforme, né? Que é uma das mais comuns. Através do exame do pezinho. Então, o exame veio alterado, pede-se para repetir, a mãe faz de novo e daí começa, né? Às vezes a criança até chega ao resultado, já vai apresentando outras considerações devido àquela patologia base que realmente veio, né? Uma síndrome, né? Nossas crianças com síndrome de Dow, por exemplo, que é a síndrome mais comum. Que vocês atendem também. Atendemos, atendemos sim. Temos bastante crianças com síndrome de Dow. E muitas delas chegam com um ano e meio, dois anos. É um atraso gigante na vida de uma criança, né? Então, a gente tem que realmente mudar isso. Um bebê, né? Ele tem que vir para uma clínica com intervenção e um olhar multidisciplinar. Não adianta, leva um ali, leva um aqui, fica todo mundo bagunçado. E daí não, ah, eu vou para onde? Não, em caminhar, né? Eu vejo uma criança, eu falo, olha, precisa de um atraso de fala. Mãe, aí ela fala, sim, você já procurou uma fona? Acho que a gente tem que ser entrona, sabe? Tem que ser. É um entrar com cuidado, com respeito àquela família. Mas, é, temos que ajudar as pessoas, né? Acho que esse é o maior intuito, ajudar as pessoas. Exatamente. Vou fazer uma última pergunta aqui para você. A gente vai conversando, parece tantas situações, né? Muitas perguntas. Se a gente ficasse aqui conversando, a gente teria muito o que conversar. A criança com Down, por exemplo, ela já, quando nasce, ela já não mostra que ela é uma criança assim, diferente? Sim. E por que que tem que esperar tanto tempo para procurar, né, o tratamento, levar para um profissional, né? Vê o que está acontecendo. O que que tem diferente com o seu bebê? É assim, ó, a criança, o bebê, né, com síndrome de Down, muitos já recebem o diagnóstico, né, antes mesmo de nascer, porque existem alterações, né, no eco fetal, no ultrassom fetal, que mostra algumas características. Outras, não. Então, assim, precisa dessa orientação da equipe médica para que essa criança, ao nascer, ela precisa de estímulo, porque ela é aquela criança molinha, que do jeito que você coloca fica, fica abandonadinha. Então, assim, sem uma intervenção de fisioterapia, por exemplo, que é uma coisa essencial na vida da criança, síndrome de Down, ela não evolui da maneira certa. A gente já sabe que ela vai ter um atraso. Mas, por exemplo, eu tenho uma criança com síndrome de Down que chegou para mim com um ano e meio. Ela não sentava. Então, assim, por que? E eu tenho uma criança que chegou para mim que saiu do hospital com 30 dias e a mãe foi direto para a clínica, não foi nem para casa. E a minha criança com um ano e meio andou. Então, olha a minha diferença. Eu tinha uma criança com um ano e meio andando, começando a andar, que começou a fisioterapia com 30 dias e tinha uma criança que chegou com um ano e meio e não sentava, não rolava. Então, assim, a intervenção, isso é a intervenção precoce, né? É eu dar uma qualidade para que aquela criança se desenvolva dentro da normalidade, né? Daquilo que colocaram da normalidade. Então, eu tenho até X idade para andar, sim, o que não passar disso é um atraso. Mas eu já sei que se essa criança não engatinhar até um ano de idade, ela vai atrasar a marcha. Ah, isso é verdade. Né? Se ela não sentou com um ano de idade, como que eu quero que ela engatinha? Como que eu quero que ela role? Como que eu quero que ela fique em pé? Então, a gente tem que chegar, esses bebês têm que chegar para a gente cada vez mais cedo. Muitos chegam, mas muitos ainda chegam com um ano e meio, dois, três anos de idade. Nossa, é muito tempo, né? Muito tempo. Eu vou te deixar à vontade para você deixar telefone da clínica e endereço. Bom, a clínica, eu falo que o nome da clínica é a rua Sleiman Burral, que fica próxima ao OPECAM, na quadra ali da Localiza, entra na quadra da Localiza e do Alfa, e o telefone, vocês podem colocar, eu vou passar o WhatsApp, que é o mais fácil, né? Pode, pode, pode. 99915-9838. Inclusive, esse é o meu telefone, pode ficar à vontade, fica, meu telefone é uma bagunça, porque é o dia inteiro, né? Graças a Deus, eu não posso reclamar e eu não reclamo. Eu adoro quando as minhas mães mandam vídeos das crianças, porque é onde a gente sabe que a família faz parte da atividade da criança, ela faz parte da rotina da criança. Então, eu adoro receber, todos nós lá da clínica. Então, fica ali, precisando a todos, saibam que é de mãe pra mãe e a nossa clínica conta com todos os profissionais, todo mundo é muito acolhedor, eu tenho certeza, porque como você mesmo sabe, sou bem, bem chata, né? Pra falar a verdade. Exigente. É, mas saiba que realmente a FisioKids é por amor, né? Nunca, não é uma clínica com o objetivo de... Meu filho não é uma dor pra mim. Muito pelo contrário. A dor é minha, não é dele. Né? E a minha dor só me pertence. Só que se eu tenho dor, eu não vejo motivos para a felicidade. Se eu só olhar pra minha dor. Então, meu filho, ele é a razão da minha vida. Imagino. Ele é lindo. Então, realmente, é por amor de todas as vidas que Deus poderia me dar. Amém. Realmente, ele veio pra mudar muita coisa. E pra trazer muita coisa boa. Então, deixa o telefone. O número. 9915-9838-3624-9724. Aí está, então, o contato da FisioKids. Né? E procurem. Se você precisa. E tem um filhinho, assim, nada melhor que procurar a Maria Luísa. Muito obrigada. Que Jesus te abençoe. A nós todos. Muito obrigada por ter vindo. Obrigada, eu. Eu vou para o comercial e volto na minha cozinha. Música 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 Música